Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir, é com patati Se você quer brincar, é com patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Trazendo alegria pra cada coração Com muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir, é com patati Se você quer brincar, é com patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Trazendo alegria pra cada coração Com muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Hum! 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 Hum!